Quem tem boca vai arrumar e quem tem peito, peito gordão da putaria Ela fala que é diferente e gosta de entorpecente E na hora do prazer ela faz coisa saliente E na hora do prazer ela faz coisa saliente No baile do, no baile do Ela tá com a sereca pra gente Ela, 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 ela tá com a sereca pra gente O GW tá cantando e sei que ela tá com a gente Ela, 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 ela tá com a serequinha Delicadamente, abre as pernas e fecha a perna Delicadamente, ela tá com a serequinha Delicadamente, delicadamente, abre as pernas na pinoclo Delicadamente, ela tá com a serequinha Delicadamente, abre as pernas e fecha a perna Delicadamente, ela, ela goza na putaria Depois ela vem me chamar de marido Ela vai, delicadamente O DJ Zéli, não tá com a serequinha Coredão da putaria U, u, u Tchá, tchá, tchá U, u, u Tchau, tchau.